Até o dia 23 de outubro, as instituições de assistência técnica e extensão rural para agricultura familiar e reforma agrária podem enviar propostas à Comissão Estadual para o processo que vai selecionar boas práticas de ATER. As experiências selecionadas irão compor o caderno de boas práticas de ATER na agricultura familiar e na reforma agrária e terão apoio do MDA para divulgação, compartilhamento e aplicação. Saiba mais em www.mda.gov.br